Dona, esses animais Dona, seus ideais Pelas ruas onde andas, onde andas Todos nós, somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência No teu curso de mulher O olhar me atira, a cara é verde Me faz amar Não levanto, não me somo Porque sei que é assim a dona Dona Desse estresse e leio Sonhos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te peçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pôr e o carvilhão O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa vida Outras nossa perdição O poder que nos levanta a força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Dona